E tem mudança no horário de funcionamento do comércio e serviços aqui em Manaus neste feriado de tiradentes. Vamos começar pelo Museu da Amazônia, que fica aberto até às 4 da tarde para visitação. É obrigatório o uso de sapato fechado e máscara. O comércio da região do Centro Histórico abre às 9 e fecha às 1 da tarde. Quanto aos shoppings, o horário é bem diferenciado para cada um, como podemos ver aqui nessa imagem. Por exemplo, o Amazonas Shopping, as lojas abrem ao meio-dia e vão até às 9 da noite. Já a praça de alimentação, de meio-dia às 10 da noite. As lojas do Manauara fecham uma hora mais cedo, portanto 8 da noite. Os bancos em feriados nacionais não abrem. Siga bem informado e continue nos acompanhando em nosso canal no YouTube, o Real Time 1 Notícias.